Uma mulher dirigia por uma rua no bairro Alvorada, quando o carro dela começou a pegar fogo. Que isso? A motorista teria sentido um cheiro estranho antes do incêndio começar. Ela conseguiu sair a tempo e ligou para os bombeiros, que apagaram o fogo. O carro ficou destruído. Meu Deus do céu. Isso foi em Alfenas também, viu gente? Tá lá, o bombeiro chega.